Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite! Quem nos fala aqui é o Carlos. Tá aí, pessoal! Vamos para mais uma análise de mercado com probabilidade para o futuro. Pregão de amanhã, dia 21 de outubro de 2022. Que dia, hein, pessoal? Hoje, dia fantástico, tanto para a sala VIP quanto no presencial. Dez horas da manhã, já estava todo mundo com a sua meta feita. E a gente postou aí nos grupos, resultado dos alunos. Top demais, pessoal! Só agradecer a vocês aí, que têm marcado presença aí no nosso canal aqui do YouTube, que têm visto as nossas análises de probabilidades, que têm comentado, que têm deixado o seu like, que têm se inscrito aqui no canal. Estamos com o foco aí de atingir os mil inscritos. Hoje estamos aí com 913, né? Falta agora só 87 inscritos no canal para a gente completar aí os mil inscritos e poder, então, abrir as nossas lives direto da plataforma do YouTube. E você nos acompanhar aí todos os dias, para poder aí aprender todos os dias um pouquinho mais, batendo sua meta e tirando o seu do mercado. Beleza? Então, essa é a minha proposta e a gente está aí galgando todos os dias, com o foco aí de bater os mil inscritos, para poder, então, a gente fazer as nossas lives todos os dias ao vivo e operarmos juntos. E para você que ainda não conhece o meu operacional, para você que ainda não conhece o meu método, para você que ainda não conhece a sala VIP, se você quiser conhecer, tá, pessoal? Ainda dá tempo para você conhecer a nossa sala. Lembrando que a minha proposta é te ajudar todos os dias a bater sua meta. Lembrando que aqui na sala, coisa muito difícil de acontecer é ter o Lois, tá? Tem aluno que não sabe nem o que é isso, porque dentro do nosso método, dentro da nossa forma de operar, a gente ensina aí a melhor maneira de faça didática, faça compreensão, para que você possa extrair o seu e tchau e benção, pessoal. Lembre-se disso. Trabalhar com meta, trabalhar com foco, trabalhar com determinação para você alcançar a sua tão sonhada aí, que eles falam, liberdade financeira, aquela tão sonhada virada de chave, aquela tão sonhada consistência. É possível, independente do valor, eu costumo dizer que quem tem muito, ganha muito, quem tem pouco, ganha pouco. Quem não tem nada, aprenda, adquira conhecimento, porque conhecimento nunca é demais e conhecimento ninguém te toma. Eu não estou falando aqui de te empurrar um monte de conteúdo gravado, não estou te fazendo promessa aqui de te dar aulas gravadas, muito pelo contrário. Você vai operar junto comigo, me ouvindo, vendo arriscar a tela, dizendo para você onde é alvo, onde é saída, onde é o risco. Onde é o retorno, a gestão dentro do gerenciamento do seu capital, percentual, com a coisa muito simples que é o nosso operacional, onde eu tenho o costume de dizer que o simples funciona todos os dias. E, além de simples, agora está ficando fácil, pessoal. Há uma diferença de simples para fácil. E está ficando fácil a cada dia. Cada dia a gente vai melhorando, cada dia a gente vai se aperfeiçoando mais, cada dia a gente vai ganhando, adquirindo tempo de tela, a nossa visão vai ficando mais ampla. E o foco, o resultado e o objetivo é sempre positivo e ganho. Ganho o tempo todo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para você que acompanhou o vídeo de ontem, você viu mais uma assertividade. Hoje o preço abriu acima da máxima. Eu deixei aqui no índice o preço acima da máxima. O preço abriu. E aí, dentro do nosso operacional, no mapeamento, ele andou aí 800 pontos. 800 pontos. Atingiu o alvo. A galera vendeu. Pegou aí mais 500 pontos de queda livre. E agora, agorinha mesmo, nesse exato momento, agora são 6h09 da noite. Agorinha mesmo, antes de fechar o pregão aí, a gente fez um teste aqui rapidinho e algumas pessoas pôde participar com a gente aqui ao vivo, desse movimento do M. E aqui a gente abriu a venda. Pegamos a venda aqui nesse topo e a galera conseguiu pegar aí 400 pontos. Fácil, tá, pessoal? O alvo era aqui. O alvo era aqui 500 pontos. Mas aí, o mercado veio só até aqui. 400 pontos, tá? E voltou. Então, a galera conseguiu extrair ainda aí 450 pontos. Ou, melhor dizendo, 400 pontos aí. Sem estresse. E no dólar, mesma coisa. Os dois ativos estavam no mesmo movimento. Conseguimos conseguir pegar a venda aqui, ó. A galera conseguiu pegar aí uns 8 pontos nessa venda. e pegou mais, se não me engano, 2 pontos aqui, ó. Foi 2 pontos aqui. Isso. Então, deu um total aí de 10 pontos no dólar. Agorinha mesmo, tá? Então, pessoal, foco em aprender, foco em ter conhecimento, que você vai chegar lá. Tempo de tela. Visão aí na tela. Investir seu tempo na tela. Vai contar muito com teu aprendizado. Beleza? A gente posta no canal nossos vídeos todos os dias de probabilidade para amanhã. Né? E a gente vê que muitas pessoas parecem que não têm o interesse em visualizar, em aprender. Querem tudo de mão beijada e mastigada. Então, pessoal, foco em aprender. Quer viver do mercado? É possível. Quer ter consistência? É possível. Quer ter a famosa liberdade financeira através do mini índice e mini dólar? É possível. Mas, para isso, tem que fazer a tua parte. Beleza? Já falei demais, o vídeo vai não ficar muito longo, pessoal. Vou para minhas probabilidades, então, já para amanhã, tá? Vou para minhas probabilidades para amanhã. Pregão do dia 21. Vamos fechar a semana no gain. fechar mais uma semana positiva, sem loss, tanto no VIP quanto no presencial. Amanhã a gente finaliza mais uma turma. Vamos deixar ele já afiado, prontinho para encarar o mercado, para assim poder voar, pessoal. Esse é o nosso foco, ajudar o máximo de pessoa a alcançar aí os seus objetivos através do mini índice. E lembrando a vocês que são pessoas, assim como muitos, que vão ver esse vídeo, que estavam frustradas, pessoas que fizeram vários cursos caros, caíram na mão dos gurus, caíram nas fórmulas mágicas e ficaram frustrados, porque o resultado não foi o que eles esperavam, foi loss, foi perdas em cima de perda. E eles se deram a oportunidade, oportunidade de tentar mais uma vez. E graças a Deus me acharam e estamos aí fazendo a diferença na vida dessas pessoas, fazendo elas voltarem a acreditar que é possível e mostrando na prática, tirando o dinheiro do mercado ao vivo, ao lado de cada um deles. Beleza? Vamos embora. Então, estamos aí, pessoal. Vou pegar o mini índice, tela preta, mini dólar, tela azul. Vou pegar o meu mapeamento, vou pegar aqui a máxima. Não vou colocar certinho, se você quiser colocar certinho, você dá um zoom ali e ajeita a posição da linha, tá? Eu uso a cor verde, passo a passo aí, espessura 2, que é o topo. Vou pegar esse mesmo fundo que já está vermelho aqui, vou pôr aqui, fundo. E vou pegar a região de 50%. Para mim saber aonde é o 50%, vou pegar fibo aqui no dólar. Tanto faz de baixo para cima, de cima para baixo. Eu quero só saber da região. Vou pegar essa linha amarela, vou botar aqui no 50%. Então, eu já sei que eu tenho o mapeamento do passado para operar o futuro. Aqui de cara, eu já vejo o movimento do dólar. Lembra que eu falei ontem no diário? Se você viu o vídeo, você vai ver lá. Eu falei que o dólar está no ombro, cabeça a ombro, para descer. E além do ombro, cabeça a ombro, teria uma bandeira? Pois é, vou colocar aqui para você conferir. diário. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Aqui, falei ontem no vídeo. Perna 1, acumulação, pode considerar bandeira, ombro desse lado da vela 9, 10, ombro, cabeça, pescoço, pescoço, ombro, rompeu o caixote aqui, rompeu a LT, rompeu aqui a short. Olha o alvo. Fundo. Chegou perto. Beleza? Qual é o alvo? O alvo é esse aqui. Se for ombro, cabeça a ombro, então, fica melhor ainda, tá? Mas o alvo é esse fundo aqui da 29 e depois o da 25. Beleza? Nada mudou. Estou mostrando aqui no diário, vou botar no 2 minutos de novo. E agora, pessoal, vou aqui para o índice. Vou botar minha máxima aqui, linha verde. E vou botar minha mínima aqui, linha vermelha. Linha vermelha, máxima e mínima. Região de 50%. Vou botar a Fibo. Tanto faz de baixo para cima, de cima para baixo. Dentro desse mapeamento, tem o meu operacional, tá, pessoal? Tem o meu operacional. Então, vou pegar aqui, 50%, essa linha amarela grossa. Vou pôr aqui, essa eu apago. Então, já tem o meu mapeamento. Agora, eu vou ver só onde está o ajuste. Ajuste, pessoal, é preço justo. Se o preço estiver muito barato, ele volta para o ajuste. Se o preço estiver muito caro, ele volta para o ajuste. Então, eu vou ver aqui no índice. Ferramentas, previsão do ajuste diário. Mini índice, 119.172. Eu vou lá. 119.172. Aqui, 119.000. Edito aqui, 119.732. Foi isso? 732. Vamos lá conferir se é isso. Deixa eu lá conferir se é isso. Ferramentas, previsão, 172. Tá, pessoal? 172. 172. Clico de novo na linha. 172. 172. Dou ok. Então, você sabe que o ajuste está aqui, na linha azul no índice. Vamos ver no dólar? Vamos. Ajuste do dólar. Ferramentas, aqui, previsão do ajuste. 5.228. Vou botar a linha Fux aqui, essa roxinha, tá? 5.000. Posição, 5.228. E 87. Ó, 87. Tá lá, ó. Tá no preço. Beleza? Tranquilo. Como eu já sei, como eu já sei que existe aquele ombro, cabeça-ombro no dólar, existe aquela pernada maior, existe aquela bandeira que está aqui desenhada, Uau! Existe toda essa confluência. Beleza? Eu vou dar o zoom aqui no dólar e vou repetir o mesmo movimento aqui, ó. Ó. Deixa eu só conferir aqui os 50% se está certo. Tá. Agora vamos lá, ó. Probabilidade para amanhã, pessoal. É isso que eu falo, a diferença do nosso canal, a diferença aqui da nossa análise é que a gente vai falar o que vai acontecer amanhã dentro das nossas probabilidades do movimento do preço, da ação do preço. Isso aí tu não vê no YouTube. É coisa rara, meu filho. Você vê pessoas com visão, com tempo de tela, identificando o movimento do preço, a ação do preço, a dinâmica que o preço faz todos os dias. O preço trabalha dentro de regiões. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui você que trabalha com canal, gosta de canal, tu vê uma pernada maior, que é essa aqui, ó. Da máxima até a mínima. Então, aqui já tem uma perna 1. Ok? Se quiser fazer isso aqui, ó. Pode ser desse topinho? Pode. Aqui, ó. Uma. Pode pegar outra maior, lá da máxima, ó. Aqui, ó. Máxima. Levar até aqui na mínima? Duas. Beleza. Quem trabalha com canal, ó. Pega aqui da mínima. Olha lá, ó. Ó. Olha que coisa linda. Fica fácil ganhar dinheiro, ó. Então, você vê uma bandeira aqui dentro desse canal. Mastro bandeira. Você sabe que no diário já tá dizendo lá que tá na bandeira ou que tá no ombro, cabeça a ombro. Qual o movimento do preço? Ou essa perna aqui, ó. Olha lá. Ou essa perna aqui, ó. Se você não conseguir identificar isso, meu irmão, esquece. Aí. Beleza? Tranquilo. Preço tá aqui no ajuste. Preço justo. 50%. Abaixo do 50% dentro do canal. Probabilidade pra amanhã. No dólar. Preço abrir rompendo essa LT da parte de baixo. Tu sabe que o alvo é aqui, ó. Na mínima. Ok? Venda. Preço abaixo da mínima. É só venda. Preço abre aqui em cima da mínima. Ele vem testar aqui, ó. Mais ou menos essa região aqui, assim, de meio, ó. Pra deixar aqui ou um topo mais baixo. Pra poder cair assim, ó. Ok? Ou simplesmente ele já desce direto de uma vez só e faz esse movimento aqui, ó. Então, abaixo da mínima é só venda. Em cima da mínima te dá uma comprinha pra vir buscar aqui a metade do caminho. Pra depois despencar. E acima do 50%, tu sabe que tem a linha do canal aqui. Ele precisa abrir rompendo o 50% e essa linha de canal. Aí, tu sabe que vai comprar. Comprar pra buscar aqui a máxima. Ok? Pra buscar a máxima. E acima da máxima, a linha verde, também é só compra. Aí, você olha pra trás, ó. Dá uma olhada pra trás. Beleza? Mas probabilidade por dólar é despencar pra vir aqui, ó. Nesse alvo, ó. Ó. 5 mil, grava aí, ó. 5.138. Aqui é o alvo. Essa linha rosa. Beleza? E o alvo maior é aqui, ó. 5.052, mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Tudo mastigado pra vocês. Esse é o movimento. Acima dos 50, compra. Abaixo dessa LT, vende. Abaixo da mínima, vende. Em cima da mínima, ele vem nos 50%. Aqui, dá uma comprinha. Aqui, tu vai ficar esperando a venda. Beleza? Show! Simples e objetivo. Mini índice. Mini índice. Vamos botar lá no diário. A gente falou dele também ontem. Então, olha lá. Eita, que sorte! Que ele ia vir testar o topo, tá, pessoal? Ele tá vindo testar o topo. Aqui no topo, ele vai dizer se ele desce na perna 4. Pra quem não viu o M aqui, ó. Perna 1. Tá? Vou desenhar aqui, ó. Perna 1. Perna 2. Região de 50%. Perna 3. O alvo é o topo. Aqui ele vai dizer, ó. Na perna 3. Se ele vai dizer se vai vir pra cá ou não, ó. Ou. Ou até aqui, ó. Beleza? E caso ele queira subir mais, ele vai ter que vir aqui, ó. Na metade dessa perna 3, ó. Aí, aqui sim. Ele vai fazer isso, ó. Beleza? Então, tranquilo. Tudo mastigado. Qual é o alvo? O alvo é o topo. Testar topo. Show! Vamos pro gráfico de 2 minutos. Que é lá que nos interessa, pessoal. Não esqueça de dar aquela moral no like. Se inscreva no canal. O interesse é de ambas as partes. Falta pouquinho pra gente atingir os mil inscritos. Atingindo os mil inscritos, você vai poder operar na live junto comigo. Deixa de seguir aí os vendedores de curso de Fórmula Mágica. Vou poder te ajudar. Tranquilo, tranquilo. Tá? Vambora. É... Dois minutos. Máximo e mínima região de 50%. Probabilidades. Probabilidades. Posso pegar uma LTK ainda aqui, ó. Da máxima. Posso. Posso botar na ponta desse pavio aqui? Posso. Posso pegar uma outra e colocar aqui, ó. Nessa quedinha aqui, ó. Posso. Lembra que o preço tá subindo, tá, pessoal? Lá no diário, ó. Posso botar uma LT aqui subindo? Posso. Então, probabilidade pra amanhã. Pregão de amanhã. Enquanto o preço estiver abaixo dos 50%, tu não vai pensar em compra. Vai pensar só em venda. Se amanhã ele já abrir acima dos 50% buscando um ajuste, ó. Ou... Só vai esperar ele voltar pra fazer um reteste, ó. Vai escolher o melhor ponto pra comprar. Pra buscar aqui o topo. Ok? Acima dessa LT que a gente colocou. Ele volta pra testar. Vai te dar outro ponto de compra. Stop curto. Aqui, ó. Ou... Show. Acima da máxima. É só compra. Acima da máxima. É só compra. Beleza? Caso ele abra com um guepão aqui na mínima, ele vai vir testar essa LT. Então, vai te dar uma comprinha pra buscar a LT. Quem sabe os 50% ou até mesmo o ajuste, tá? Então, ele abrindo na mínima, vai te dar uma comprinha pra vir buscar aqui, ó. 50% ou o ajuste. Abaixo da mínima, é só venda. Só isso. Nada além disso. Beleza? Que amanhã, cautela, paciência, pra não cometer erro e não devolver o lucro da semana. Pega uma parte do lucro e bota pra torrar. Caso seja o dia do loja, você vai devolver uma pequena parte do teu capital aí, do lucro do mercado. Show! Que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de gain. Fiquem todos com Deus! que amanhã venha... Obrigado.